A beleza desse dia de primavera Quando flores abrem e passarinhos cantam Quem me dera O que tá fazendo, poeta? O que tá fazendo? Estou compondo um poema, Sasset O que é um poema? Nossa, é a invenção mais maravilhosa da civilização medieval Ahn? Ahn, eu já sei como mostrar a você o que é um poema Vou escrever um sobre você Smurf demais Ei Smurfs, olha o que eu tenho É um poema todinho sobre mim Sasset é uma Smurf pequena e luminosa Como uma pérola brilhante, é uma visão esplendorosa Cabelo vermelho como um morango maduro Eu nunca vi um Smurf assim tão puro Muito Smurf, muito Smurf Vou falar pro poeta que vocês gostaram Nossa, não foi muito legal o poeta ter feito um poema sobre a Sasset? É, mas acho que todos os Smurfs deveriam ter seu próprio poema, não acham? Oh, o que posso fazer por vocês? Ainda bem que perguntou isso Poeta, decidimos deixar você escrever poemas sobre todos nós também Quero ver versos de tirar o fôlego sobre minha beleza Que me descrevam todinho Em quatrocentas palavras ou mais Como o som maravilhoso O mais rápido e perfeito que você puder Eu quero um poema sobre cada um dos meus músculos Ah, acho que pode escrever um sobre mim e minhas pedras, poeta Ah, certamente, meus amigos Eu ficaria honrado Achamos que você ficaria mesmo Eu agendei uma leitura de poesia em uma hora Mas vamos fazer em meia hora Sem problema Um poema aos músculos do Robusto Ah, músculos, músculos, músculos As folhas aparecem nos crepúsculos Não, não, isso não é Smurf Um poema ao Fazendeiro Acho que nunca verei um Smurf Tão Smurf quanto o Fazendeiro Não, não, isso não rima E o Desastrado? Gosto muito do Desastrado O Smurf Desastrado é como uma pedra Não Hum, o Desastrado é muito O Desastrado é demais Por favor, eu quero Eu vou amar isso, não vou Ah, mas está em branco Todos estão em branco Bem, olha só, eu... Ahm... Sim Estou com um bloqueio de escritor É como um bloqueio no meio do caminho Não, acontece de vez em quando com os escritores Quando ele não consegue pensar nas palavras certas Então vamos ter que ajudar você Com o meu útil Palavras Novas Smurf Você consegue fazer seus poemas super rápido Experimente O Poeta Tem uma lista com todas as palavras que você poderia usar para me descrever Aham... Esperto, inteligente, brilhante, precoce O que você precisa é de uma música suave para entrar no clima Criativo, dotado, espirituoso, alegre Acho que você ficaria mais inspirado aqui, poeta Viu? Criei a atmosfera perfeita para sua inspiração Habilidoso, entendido, hábil, ótimo Por aqui, poeta Talvez um pouco de apoio visual ajude você Cerebral, bondoso, excepcional, sábio Ou às vezes um pouco de ar fresco ajuda Ou um pouco de comida para pensar Abra a boca E concluindo todas as coisas para todos os Smurfs O que acha? Isso ajuda, poeta? Não, não consigo fazer isso Não consigo fazer Sinto muito, mas eu só preciso ficar sozinho Oh, nossa Não devíamos ter pedido para ele escrever todos os poemas de uma vez Você está certo, Smurfette Devíamos ter pedido para escrever um só para mim Água, água em todo lugar Nenhuma gota para... Ahm... Nenhuma gota para... Ah, não adianta Nenhuma visão como essa pode me inspirar Ah, nunca mais vou escrever outro poema Ei, o que está esmurfando aqui? Que tipo de criatura é essa, capitão? Não faço a menor ideia Imagine não ter chifres para pendurar suas meias à noite Criatura sem chifres Você acabou de invadir as terras do honorável rei Gnu Mas... Mas eu não sabia que essa floresta pertencia a alguém Você vai ter que dizer isso para o rei Para o castelo E pulando bem rapidinho Pulando bem rapidinho Então, criatura sem chifres Por que você estava bisbilhotando nas minhas terras? Eu não estava bisbilhotando, Vossa Majestade Sabe, sou um simples poeta e... Um poeta? Excelente Leve-o até a princesa Sim, senhor Contemple a maravilhosa princesa Gnu Uma vez ela já foi a joia do reino Sempre rindo Estava sempre feliz Mas... Mas o que aconteceu? Cem luas atrás Um mago malvado desejou o casco dela em casamento Porque, obviamente, ela era a Gnu mais bonita do mundo Ah... Obviamente Quando a princesa se recusou a casar com ele O mago ficou tão bravo Que colocou um feitiço nela O feitiço tirou todos os sentimentos dela Para nunca mais poder amar ou sentir o amor de novo Até pelo pai dela O rei Que triste É Mas agora o rei está esperando que você possa quebrar o feitiço Eu? Mas eu sou só um poeta Exatamente E suas palavras podem ser tão poderosas quanto mágica O único jeito de se quebrar o feitiço É alguém conseguir fazer a princesa chorar E com certeza agora você pode escrever um poema triste o bastante para fazer isso Bem, eu... Você já ouviu falar de bloqueio de escritor? Não Desçam os pergaminhos! O rei espera um poema até o anoitecer E... E se eu fracassar? Você será banido para sempre Para o vale dos lobos uivantes Oh... É melhor começar a trabalhar De novo não Aqui está um poema para você chorar Só que o porquê não sei falar Bem, pelo menos isso rimou E então, poeta? Ele ainda não escreveu nada, senhor Nada Bem, nada que valha mencionar Então, mais uma vez Minhas esperanças foram esmagadas Vou baní-lo para o vale dos lobos uivantes Talvez o senhor Deve escrever um poema, majestade Ah... Eu não sou um poeta Levem-no daqui Eu nunca mais verei meus amigos Nunca mais verei Smurfette sorrir Ou o desastrado cair Ou o papai Smurf Só ser papai Smurf Me espere Antes que eu vá Você teria a bondade de me conceder um último pedido? O que é, poeta? Que eu possa escrever Um poema de adeus para meus amigos Deixe isso embaixo de qualquer pedra da floresta Por quê? Meu amigo desastrado coleciona pedras Ele vai encontrar Muito, muito obrigado Boa sorte, nobre poeta E cuidado com os lobos uivantes Ela não chorou, não é? Não Mas acho que eu vou chorar Eu fiquei muito emocionado Quando li o poema de adeus do poeta, senhor Talvez se eu lesse para a princesa Muito bem Você pode tentar Espere Talvez ajudasse-se Eu mesmo ler para ela Um poema de adeus Em uma jornada eu ia Pelo bem da poesia Não parei para dizer O quanto para mim você significaria Porque não podia imaginar Quando saía por minha porta Que o destino me sentenciaria Nunca mais ver você agora Se eu pudesse voltar para você Por uma hora ou um dia Diria todas as coisas, Smurf Que agora meu coração gostaria E se tivesse apenas um momento Para a verdade dizer Colocaria sua mão na minha E sussurraria Como eu amo você Eu me pareço muito com esse poeta, querida Queria ter dito para você Que a amava Só mais uma vez Pai Minha garotinha Você voltou para mim Você voltou para mim Aleluia Proclama um dia de alegria Por todas as terras E enfim O feitiço do mago foi quebrado Eu posso saber Por que vocês dois estão aqui? Eu tentei cantar Uma música triste para a princesa Mas estava tão nervoso Que minha voz tremeu Eu tentei contar piadas Para fazê-la rir até chorar Mas eu não me sentia engraçado Como a espada das costas Entende o que eu digo? Bom, eu me sentia engraçado Mas não engraçado Você me entendeu? Não Eu acho que é o fim Duravante o rei Proclama a liberdade De todos os prisioneiros Porque o poema do Smurf Poeta Quebrou o feitiço Viva! Poeta Seu poema expressou Os sentimentos Que eu não achei palavras Para dizer Agora percebo Que o único jeito De sermos inspirados Pelo seu talento É lhe dar o tempo E a liberdade Para ficar inspirado primeiro Isso, isso, isso Oh, eu sinto Que está chegando Uma outra canção Mi, 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 mi Oh, poeta Sentimos muito Pelo jeito que agimos E amamos você Não importa se nossos charmes Evidentes Inspiram você ou não Ah, vocês me inspiram Meus amigos Só precisava de tempo Bastante Para as palavras Saírem do meu coração E se tivesse apenas Um momento Para a verdade dizer Colocaria sua mão Na minha E sussurraria Oh, como eu amo você Não temos dúvidas disso Os poemas mais Smurfs Vêm mesmo do coração E aí E aí E aí E aí E aí